Descrição do exercício Rondos para finalizar Rondó, para finalizar, é uma excelente maneira de combinar prática de passe e finalização em um único exercício. O jogo começa com um simples exercício de manter distância do Rondó e progride para a finalização ao gol, se as equipes com posse de bola conseguirem completar os passes com sucesso. Organização do exercício Primeiro, crie uma grande grade quadrada com uma meta de tamanho normal em uma extremidade. Em frente ao grande objetivo, crie duas grades menores onde os rondos serão colocados. Configure minimetas nas extremidades de cada grade de Rondó conforme mostrado na animação. Coloque também três bolas de futebol atrás de cada minigol, conforme mostrado. Além disso, os jogadores precisarão de bolas de futebol para a parte do Rondó, do exercício. Execução do exercício Dividir os jogadores em duas equipes pares Este exercício funciona melhor com equipes de quatro a sete jogadores. Cada equipe começa em uma grade de Rondos e designa um jogador para defender na outra grade de Rondos. Ao sinal do treinador, os jogadores começam a jogar mantendo-se afastados do defesa adversário. Transcrição e Legendas Brasil Uma vez que uma equipe completa um número mínimo de passes, indicado pelo treinador, eles podem marcar no mini-gol. Legenda por Sônia Ruberti Quando um time marca em seu mini-gol, o jogador que marcou avança adiante e tenta finalizar uma das três bolas de futebol no gol grande. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Uma vez que um time tenha finalizado todas as três bolas de futebol, o jogo termina e o time que marcou mais gols vence. Legenda por Sônia Ruberti De muitas maneiras, esse exercício é como uma corrida, porque ambas as equipes precisam mover a bola rapidamente e gerar mais chances de gol para vencer. Sempre que os jogadores estão realizando exercícios de manter distância, encoraje-os a pensar um passo à frente para aumentar a velocidade do jogo. Cada rodada, trocar os defensores no meio. Isso ajuda a prevenir a fadiga e garante que a pressão adequada seja sempre aplicada. Equipes mais habilidosas podem usar dois ou três defensores em cada grade de rondó para tornar o jogo mais desafiador. Equipe mais habilida por Sônia Ruberti Se inscreva no canal Se inscreva no canal